que mais cresceu porque assim, a molecada que quer ser men's physique normalmente são os mais novos os mais inexperientes porque o cara ainda não tem a maturidade não tem a musculatura a não ser que seja um cara genético que o cara fala, ah, eu quero ser men's, aí o treinador fala, mano, olha só as pernas não, vai, vamos pra classe é isso, não vale a pena mas o classic tá muito já na molecada que já treina que já competiu uma vez tá ganhando volume muscular vários bodybuilders desceram pra classic que se enquadra você mesmo é um exemplo, você viu, pô, legal eu posso ser bodybuilder só que eu posso ser um classic eu me enquadro é tipo aquele negócio, um men's physique que tá ficando muito grande, pode ir pra classic isso um bodybuilder que não é muito grande desce vai pra classic, então a classic tá ali no meio termo é, até pros body que já estão competindo tem até outras opções ali, né a 212 dependendo da altura do cara entendeu sim mas a classic sempre vira uma opção é você vê muito ali e é uma coisa de linha também, né não, com certeza com certeza agora, às vezes o cara é um bodybuilder com a linha perfeita eu acho que o Rafael Brandão tem uma linha muito boa de classic physique sim eu acho que ele tem uma linha muito boa só que ele ia ter que perder muito peso é ele é muito pesado aí e na pegada que ele tá indo é mais fácil ele ganhar esse peso que ele tá buscando do que perder o que precisaria entrar pra classic é isso e outra coisa na open não tem brasileiro, cara não então fica lá eu mesmo penso quando me perguntam muita gente pergunta isso né, backstage e aí Renan mas pô motiva ele pra ser classic tipo os cara acha que classic ele vai ser campeão rápido sabe mas a gente fala calma velho é o sonho do moleque ele tá no caminho certo a linha dele é diferenciada você vê todas as últimas competições dele essa última aí mesmo os cara grande mano você vê do lado dele você fala mano, é isso mesmo que ele perca mesmo que ele perca você fala mano olha isso é a linha é bonito é bonito e grande e simétrico então calma tempo maturidade tempo maturidade e é isso a hora vai chegar é e quando chegar o Brandão assim ó de físico foda que eu acho eu acho o Brandão eu acho que o top sim com certeza assim de linha de tudo é óbvio que tem muitos outros que eu acho muito tipo o Alex dos Anjos sim mano o cara chega num físico que eu impecável só que assim ao meu ponto de vista de linha de tudo eu acho que o Brandão é o que dá não tem como fica impressionante a perna dele eu acho impressionante impressionante como pode mano é o Rafa é absurdo Ramonzinho é que você não conheceu ele pessoalmente sim mas já vi o shape dele é o clássico não tem como não ser clássico como a cintura é tão fina é pelo amor de Deus shape lindo e o cara não faz dieta né é agora tá fazendo mas não fazia não é porque eu ouvia as fotos eu não fazia dieta não comeu pão com manteiga mano você é louco não e isso se comia as vezes se comia as vezes se comia e comia outras coisas fora da dieta boi de feijão em bife sei lá mac sei lá agora ele tá entrando na red tá evoluindo muito virar pro né cara mas sabe o que eu pensei imagina gigantossauro versus ramondino dinossauro versus dinossauro do acre ia ser um treinão vou mandar mensagem agora acabando o cast vou mandar uma mensagem pro ramon ver se ele topa da hora a gente faz um treinão eu tô aberto a tudo cara eu tô de cabeça aí na musculação por isso que eu quis te convidar também lógico eu queria te convidar pela sua história só que também eu tô sempre acompanhando a galera aí eu comecei a ver alguns stories alguns posts seus eu vi que você tava motivado e voltou com tudo pra preparar você até postou isso no stories falou eu vou fazer o meu melhor vou chegar no meu melhor shape sim exatamente eu fiz um projeto que chamou Projeto Fênix que inclusive essa foto que eu te mostrei que era pra mostrar a minha transformação de onde eu tava até onde eu fui sim e o meu próprio projeto eu falei assim não cara mano vamos fazer eu recebia tanta mensagem assim cara eu reclamava das coisas depois de assistir o seu vídeo eu não reclamo mais eu recebi muita mensagem assim legal eu falei mano vamos mostrar e history eu faço direto cara falando assim vamos pra cima vamos que vamos é isso as vezes eu posso eu posso muito eu faço aeróbio de jejum todo dia né de segunda a segunda quando eu tô em preparação aí a galera fala puta cara eu acordo com preguiça aí óbvio seu isso você tá lá no meio da aeróbio eu falo não vou levantar tem que fazer essas coisas dá mó ânimo é tão simples mas pra algumas pessoas é tão importante é uma coisa que você é alguma coisa que você faz que é natural no dia a dia mas que a outra pessoa precisa de um estímulo é isso ela vê você fazendo e fala assim não eu vou fazer é um estímulo